Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Império Romano aqui no canal do Zang E hoje eu esqueci de botar o timer em os primeiros segundos do vídeo, só um segundo Quando não é o momento eu tenho o play, pronto, agora sim Então na última parte nós estávamos aqui avançando para a região da África, né Porque essa facção dos Garamantians está extremamente agressiva quanto ao Império Romano Então estamos contra-atacando os ataques dela Então, logo menos teremos aí uma destruição dessa facção iminente E provavelmente vai ser com esse exército aqui mesmo, porque é o único que eu tenho à disposição para atacar Tinha demolido algumas coisas aqui, só não lembro qual foi a região, deixa eu dar uma olhada aqui Ah sim, a gente pegou aqui a província dos Saxões também, né Então agora tem que construir as paradas aqui Alimento, pode colocar esse aqui que dá bastante Demolir isso, construir saneamento Aqui também saneamento Igreja, interessante E... Na verdade eu coloco a guarnição primeiro Aqui também E aqui pode colocar esse negócio aqui de pelugem Que dá comércio, dá recurso e dá comida Agora tem o problema dos juts aqui, né Que estão aí na nossa região Os francos também que estão quase mortos aqui Enfim, tá tenso a situação aqui, viu Eu tinha ficado emboscado para ver se esses francos desciam aqui, né Eu acho Aqui já temos o exército dos francos aqui em terra Embora eu tenha guarnição e tudo É meio preocupante Caso eles recrutem mais gente, né Então eu não sei o que eu vou fazer agora Ahn... Esse exército dos gids aqui também é meio preocupante Porque pode ser que assim que eu declaro guerra nos juts, né Eles vão ter que ganhar junto E aí vão ferrar a gente Por isso que eu estou montando esses exércitos aqui embaixo Lembrei agora Para ir para cima deles lá depois Enquanto a gente cuida das rebeliões Inclusive, acho que... A guarnição dessas cidades grandes aqui é uma droga Eu quero dar para construir guarnição para elas A integridade desse exército ali está quase acabando Daqui a pouco eu vou ter uma guerra civil Ahn... Acho que eu vou aqui para essa cidade de Pitolomais então, né Eu estou com a província inteira aqui Ah, o Gila faz parte Tem alguém nessa cidade aqui? Não, né Como estamos de ordem pública Ou de guarnição, quer dizer Não tem muito não Pitolomais Menos ainda Bom, eu não alcancei esse turno Então eu vou vir até aqui Dar uma acampada Nem que seja para pilhar, só Vou liberar alguma facção que possa ajudar a gente Achei que dá para liberar a facção da África ali Ahn... Bom Vou ter mais uns dois desse Esse meu exército está emboscado por que mesmo? Não Não sei... Ah, os Hunos estavam mais agradecidos com a gente, né Que eu lembro que... Tinha uns exércitos deles se aproximando Pega dois caras de Stiling aqui que... É bom É, porque ele não recrutou Oxi... É que está bugado Tem quatro ícones aqui de Stiling também, né Nem deve ter tudo isso para recrutar Não sei se eu tiro esses exércitos daqui... Bom, tem esse dos Hunos aqui ainda, né Nosso herdeiro estava voltando com ele para cá Eu acho que seria interessante... Ahn... Para onde eu estava indo com você, herdeiro? Que eu nem sei mais Falando de ficar muito tempo sem jogar a campanha É que você perde o panorama do que está acontecendo Esse aqui acho que eu estava voltando para cá, né Para proteger a cidade Desse rebelião aqui Está vindo bastante gente Embora eu tenha guarnição Ainda assim é bom ficar preocupado Aí contra os Francos Eles vão ter que atacar alguma cidade E todas elas têm guarnição Então eu vou ficar realmente emboscada aqui mesmo Talvez eu consigo fazer eles desembarcarem E serem surpreendidos Tem algum outro exército que eu esqueci de mexer? Espera aí, você subiu de level Coloca... Aqui, aqui Tá, a frota eu mexi Você... Não sei se eu vou tirar daí Embora já temos guarnição em tudo aí Então não tem porque você ficar aqui, né Então eu vou voltar você Para cá Flavius Que está aqui na cidade dos Gits Esperando construir as coisas Não posso tirar também Porque em qualquer momento vai ter uma rebelião Inclusive é melhor você ficar aqui herdeiro Para cuidar dessa rebelião Que possa aparecer aqui Até que a gente consiga construir aí nossas fortificações Embora até tenha guarnição aqui também, né Mas como tem o exército dos Juts por perto Não é bom vacilar Tá, você mexi Você também Sextos Está recrutando aí Depois eu vou mandar você para algum lugar Você também espera aí Você também está recuperando ainda Que está recrutando Beleza, acho que é isso É o que eu consigo fazer Demorou só um pouquinho esse turno Mas o território é grande, gente Então desculpa Eu tenho força o suficiente tranquilamente para bater nos Juts O único problema que eu estou tendo mesmo é O timing que eu vou atacar Por causa dos Gits que estão espalhados nas regiões aí Um dos Juts devem estar devastando alguma coisa Um dos Juts devem estar devastando alguma coisa Quero saber cadê o Átila para a gente declarar guerra nos Unos Porque enquanto não tiver o Átila não tem porque declarar guerra Aí eles vão ver que aqueles Aquelas trebucheta É trebucheta? É trebucheta, né Não sei se tem tradução trebucheta Enfim, as catapultas deles lá que jogam Parece uma granada É extremamente absurdo de forte Seria até bom se algum dessas hordas deles tivessem essa catapulta para recrutar Porque eu ia recrutar através do Recrutamento de hordas lá Com vontade, meu querido Pode passar aí Contanto que você... Oh, pega a cidade ali, mano Acho que eles vão tudo morrer, velho Os separatistas fizeram um cerco em Constantinopla Olha a ousadia Ok, um exército deveras grande aqui Temos guarnição Temos a frota para a gente defender também Então vamos lá ver o que eu consigo fazer Mas como é batalha de rebelião Eu não vou mostrar para vocês Então eu já volto Beleza, então não sobrou nada aqui da rebelião Brincar no lugar errado Vamos pegar aqui os prisioneiros para reposição Ok Mais rebeliões iminentes Sempre vai ter rebeliões Não tem como escapar disso Só reparar aqui, né? Porque toda vez que eles encostam na sua cidade Automaticamente as construções todas São dizimadas Mesmo... É... Ei, rapaz Tá fazendo emboscada com barco? Eu nem sei Não, né? Bom, mas se eu seguir esse aqui Eu consigo cansar porque Eu sou uma frota e ele não E a frota consegue andar muito mais Do que um exército normal Deixa eu só pegar mais uma Catapulto, eu acho Tá, eu vou começar a perseguir aqui o rei dos francos Você pode voltar a fazer emboscada Destruindo a facção dos francos aqui Eu já fico mais tranquilo Ixi, tá tomando atrição, velho Você é uma frota, cara Começa a tomar atrição Só porque é água profunda? Aí não, hein? Tá, coloca isso aqui que dá... Fertilidade e ordem pública Ahn... Aqui... Vamos colocar o quê? Eu tenho ornição, né? Acho que tá interessante Alguma coisa de recrutamento Deixa eu botar o de... Cavalaria aqui Ou não É melhor focar em renda Mas depois eu me preocupo com isso Porque tá de boa Nossas... Nossas exércitos até então Comparando o que a gente teve que enfrentar até agora É... Religião também já tô construindo ali Não precisa ter duas Indústria local O que eu posso pegar aqui de bom? É... Reduzir o custo da construção Aumentar a renda de... Fazendas de animais, né? Fazendas de animais é ódio Eu adoro falar isso É... Não... Melhor Aquele zero dos gits não vai sair jeito nenhum dali, aparentemente, né? Venha vindo pra cá Que isso vai me ajudar a... Lutar aquele cerco ali Agora vamos atacar aqui essa região aqui do deserto, né? Que eu falei que ia atacar Enquanto eles estão distraídos Tem que construir aqui uma coisa de cerco Que é uma cidade... Principal Apesar de saneamento aqui em Macomades, hein? Então, peraí... Cancela o negócio lá de... Recrutamento Não é tão importante Volta lá pro deserto Constrói aqui esse que dá saneamento e ordem pública Perfeito Com o exército que eu não me enchi ainda Pronto, já foi Você... Pode bater nessa rebelião aí Agora que bateu na rebelião A gente tenta vir aqui Vai ser bem longe a viagem Mas... Vem pra cá Acho que você chegar antes de eu preparar outro exército Se bem que tem esse aqui também que tá pronto já, né? Não, e você? E você... Você ficar aí cuidando dessa cidade de... Você ficar aí cuidando dessa cidade de... Med... Med... De... Mas já tá... Peraí... Não... Ah tá, ele não saiu porque eu tava bloqueando o caminho Tá, agora pode passar então Aí, com o próximo turno, quando esse exército já estiver perto ali A gente consegue atacar tranquilamente ali a... Os Gits e os Juts aqui em cima Dá pra atacar os Juts pelo mar, que não seria uma coisa ruim Ahn... Você não vai fazer nada Então tinha uma cidade meia da ilha aqui que foi feita cerca, não teve? É... E ainda nem tem guarnição nessa cidade aqui Mas por ter muralha, talvez a gente consiga aí fazer aí alguma... Defesa milagrosa, né? É que realmente é triste a guarnição dessas cidades grandes, como eu já disse 300 vezes Eu acho que vale a gente começar a se aproximar deles aqui, hein? Pelo menos essas aqui eu já tenho... Ahn, não tem guarnição ainda, tá construindo, né? De qualquer forma a gente chega em um turno lá E esse aqui eu posso atacar pelo mar Então eu tenho dois exércitos prontos pra atacar ele já Três com esse aqui de cima, né? Tá tranquilo, eu acho Estou gravando hoje aqui, está um calor desgraçado Não tem condições do... Aquele que não pode ser nomeado, que está afetando o mundo Estar sobrevendo aqui em São Paulo Porque meu amigo, tá muito quente Sério Acho que foi todo mundo Vou até ligar o ventilador aqui, né? Infelizmente vai ficar um barulhinho tipo, provavelmente Mas não dá, né? O que você quer? Paz? Por 1.500 não, meu amigo Não porque eu vou atacar de você Não importa para onde você tente se esconder, eu estarei lá Como diria Julius do Todo Mundo Deu Cris Quando você estiver atacando a Britânia, eu estarei lá Eu estou com pena do Império do Oriente ali, né, velho? Porque se ele apanhar Quem vai ter que encarar o Império Bizantino sou eu Ei, cara, cadê meu mouse, velho? Não, eu não vou entrar em guerra, não Ainda não Eu estou planejando o meu esquema de entrar em guerra com eles, cara Depois eu... Eu não vou nem cobrar dinheiro de você, na verdade Eu ia cobrar, mas... Você está tão fudido que eu estou com dó Pô, louco, vassal Está correndo de um exército desse tamanho, mano Espero que a Macedônia esteja paradinha ali Para construir algumas coisas bem sinistras Para não perder a cidade, hein Aparentemente a resolução automática Quer me auxiliar dessa vez Vamos testar a bênção dela A resolução automática é a vez de eu perder isso aqui Obviamente, né Então vamos lutar lá E eu já volto para vocês, gente Ok... Não graças a resolução automática Estão todos mortos Mas ainda fugiu um tequinho Atrição, aonde? Ah, meu exército aqui Não consegui escapar, então agora é só matar aqui Tchau, rei dos francos Agora falta só um pouquinho de vocês Ahn... Coloca aqui Aqui Aumentar nosso alcance de movimento de campanha Mais ainda, né Agora tem que pegar o novo rei dos francos ali Bom, dá para eu recrutar aqui uma galerinha Essa aqui demora dois turnos Aí é foda Essa aqui demora só um Então pega dois desses aqui que já está ótimo Bom, já dá para você Ficar aqui e a gente atacar os gits agora, né Você pode esperar aqui dentro de Cartago Nova Os caras vão atacar a gente Aqui dá para atacar já também Essa região do deserto Vamos lá Aí dá para liberar a facção da África Perfeito É isso que eu queria Agora a gente se prepara para vir aqui E atacar A região do deserto ali embaixo O próximo turno já está construída a parada aí Aqui tem que reparar umas coisinhas Rebelião em Roma A versão de Roma também não é das melhores Vem... aqui Então agora que estamos aí Preparados para atacar os... Opa, está tendo uma atenção porque eu estou indo na neve, né Preparados para nos defender da ameaça dos gits Caso eles nos ataquem Porque tem guarnição em tudo que tem aqui em cima Menos aqui na Tuezes Se ele tem que atacar, mas eu acho que Pelo que ele tem no exército a gente consegue ganhar tranquilamente É... acho que agora está na hora de a gente fazer o ataque aos... Os juts então, né Se bem que seria bom esperar terminar essa... Crise de neve que está rolando aqui Andar na neve é uma droga Fora que a gente cansa mais rápido nas batalhas Então assim que passar o inverno a gente ataca Melhor Aqui eu não mexi ainda, que eu esqueci Vamos ver Então você não é para mexer mesmo Você... Poderia até ir para outro lugar Acredito eu Tipo atacar os francos que estão... Aqui Por enquanto a ordem pública está de boa mesmo Aí desse lado Se eu colocar você em marcha consegue ir para outra cidade ali? Não, né? Mas tudo bem Aqui também não vai para mexer Aqui já foi Aqui também vai para mexer Aqui já foi Então é isso Tem alguém que eu... Que eu não fiz comércio que dá para fazer? Ó a África A nossa mais nova aliada aqui Com certeza Vou nem cobrar nada para você ficar forte O que que eu odeio aqui que está fazendo comércio? Os veneiros É porque vocês me odeiam, cara Só por causa do grande poder Ok Eu deveria ficar feliz de ser amigo de alguém que tem tanto poder quanto eu Não me odiar por isso Mas tudo bem Alimento... Vamos guardar esse dinheirinho aí, vai Governador coloca aqui Na verdade deixa eu ver o que dá para fazer com esse dinheiro aqui né Antes de eu guardar Aqui vai ter rebelião de qualquer jeito Vamos construir isso aqui para aumentar a ordem pública depois E é isso, que acabou o dinheiro Na medida do possível estamos aí arrumando nossa... Nossa queda Cara, que o Império Bizantino está muito fudido, cara Estão achando que vai sobrar para mim, mas o negócio do Império Sassanid, viu? Mas eu nem preciso me expandir para a região aí do deserto É só sobreviver até uma data... Uma data X aí que a gente ganha E o quesito de sobrevivência estamos muito bem Então não estou tão preocupado quanto a isso Mas eu não queria que o Império do Oriente perdesse Estavam tão bem atacando todo mundo Mas agora a Macedônia é mais forte que eles Melhor deixar... Declarar a guerra e deixar a Macedônia pegar a Constantinopla, tá ligado? Opa, quer virar meu vassalo? Beleza, mano Aonde que no Warhammer as facções se oferecem para virar seu vassalo? Nunca aconteceu comigo Eu acho E é muito legal, né? O cara reconhece sua força Fala assim, não, não Beleza, cara Eu sou seu vassalo mesmo Não vou nem discutir Esse aqui era a rebelião da Hispânia, né? Aí temos o outro aqui das Ilhas Caramba Um das Ilhas que sobrou só um carinha para a gente matar Vou até salvar porque eu tenho medo da Resolução Automática, né? Porque eu deixei 16 vil do General e voltou com 150 Parece que matou Não matou ainda, velho Aí fica realmente difícil, né? Bom, dá para ir cortar um exército aqui, né? Só para proteger a Ilha para mim Só essa caralhos aqui, principalmente É... Qual que eu coloco agora? Esse aqui é o que? Reduzir o custo de recrutamento? Não, põe esse aqui Reduzir o custo de construções industriais Aí agora com esse exército aqui A gente vem aqui, ataca essa rebelião Ela vai fugir sei lá para onde Ainda temos o reforço Matou Beleza Beleza, agora pode voltar para a nossa cidade que é mais importante aqui Essa aqui de cima Tá, se eu atacar com esse exército aqui Eles vão correr Mas não o suficiente aparentemente, né? Matou eles todos Acho que eu ia ter que usar o outro ali Perfeito Valeu, falou Cortei o pé e o braço, sei bem Não sei como é que funciona essa anatomia aí Mas... Bom, você pode vir até aqui Para a gente caçar aqui os Gitz Você acredito que tenha alcance suficiente para atacar aqui o rei dos Franks de novo, né? O outro rei Adeus Franks, acho que agora foi destruído de vez a facção E se os Franks estão destruídos, quer dizer que não existirá mais França, é isso mesmo? Hummm Isso deverasmente... deverasmente, é uma palavra maravilhosa aí Isso com certeza bugaria a história Não existiu França Bom, esse cara aqui também não é uma frota, então se ele vier brigar com a gente ele sai perdendo Então, vou ficar de boa aqui, não dá para recrutar nada Acredito que agora, sim, eu consiga fazer o que eu queria Que no caso é atacar esse exército aqui Enfim, atacar os Jutes e atacar os Gitz no mesmo turno Então, vamos lá Esse cara aqui que tem a catapulta vai fazer o cerco Os Gitz quiserem participar da guerra Beleza Só não se arrependa depois Calma, segura aí a emoção Aí você ataca esse exército aqui e vai correr Que bom que ele correu justamente para onde eu tenho que ir Aí vem para cá Ahn, tá, se a gente atacar ele aqui vai falar que a cidade está reforçando com frotas Não, tranquilo Sem problema Só que se eu atacar ele aqui a gente ganha reforço do exército no mar Vem né Beleza, é isso que eu queria Aí dá até para trazer esse aqui do herdeiro também para dar uma força O que será que eu preciso? Deixa eu ver Eu tenho bastante Pykemen, bastante galera que arremessa a lança Infantaria não das melhores, só essa aqui que é preocupante porque Ela tem Armor Piercing, mas eu também tenho uma seguida Armor Piercing Só tenho que desembarcar essa galera aqui o mais rápido possível e acho que eu consigo atacar eles tranquilamente Eu vou tentar atacar sem o herdeiro Eu acredito que dá Porque aí eu não tenho que machucar 3 exército e fica menos gente para contragolar também Só essas frotas aqui que estão me preocupando um pouquinho Mas vamos lá, não sei se eu já salvei, acho que eu já salvei, mas a amnésia é mais forte que eu então Salva de novo e bora lá exterminar mais uma facção de Vikings Tá, os nossos reforços vão vir aqui desse lado do mar Então eles podem desembarcar nessa parte aqui que é mais seguro E a gente ataca por aqui para ganhar terreno para eles desembarcarem com segurança É, vou deixar a catapulta aqui mesmo Para atirar na torre, se tem alcance daí Não sei, mas na dúvida se aproxima um pouco mais É, vamos avançar com os lanceiros primeiro Os pikemen vão atacar para dar apoio Os meus Armor Piercing enfrentaria que Padre Galão fica aqui do ladinho Essa minha cavalaria arqueira aqui Eu quero que ela fique incomodando bastante cidade, então fica aqui General aqui atrás escondidinho Galera assistilingue Pode ficar aqui também Beleza Começa, pausa Você Você Mira aqui na torre Atirando uma leve travada Vem para cá Vem para cá Galera assistilingue vem para cá Vocês aqui atiram essa torre aqui Já pode pegar até munição Bom, já queria separar a galera aqui Vamos vim para cá Os eforzes estão vindo de outro lado Modo escaramuça Vim para cá Vou mostrar um pouco para vocês também Mas podem acertar quem vocês conseguirem Vem para cá Porque essa frota vai querer pegar a gente muito. Ai. Ai tem vocês também aqui né. Torre já tá pegando fogo. As minhas cavalarias de choque vêm pra cá. Uma galerinha deles que saiu pra brigar já. Então a gente atende o pedido deles. Não tem problema. Acho que não vai ter como fugir aqui né. Vou ter que deixar duas frotarinhas pra sacrificar aqui. Não sendo general acho que ele tá suave. A catapulta é fraca mesmo sendo frota. Dá pra tentar ir lá. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos tentar incomodar lá a galera. Tá com a preda aí na galera mano. Pode desembarcar aí todo mundo. Minha cavalaria de choque, eu falei que ia utilizá-la. Pode atirar aqui vocês. Solo de pulgar. Vem para ver vários aí. Vem para atrás de cerca. Vem para cá. Um pikeman sir, pode entrar, vienen… Fiques de espírito. Os dinicos estão rolando! Eles ainda não estão terminando E dá mais volta Cuida puta, muito cuidado com o que você está fazendo aí minha filha, que você está acertando a gente Pode sair de um outro escaramuço vocês Vamos tentar mirar mais os projetos deles que estão lá atrás Embora não, esquece os projetos deles Vocês miram nas faltarias Porque aqui vai liberar agora o espaço E minhas catapultos podem avançar Ou, minha cavalaria pode avançar Estou quase chegando lá Sai daí vocês, vocês vão morrer também Deixa a galera do barco brincando sozinho Estão tentando correr aqui Porque nossas infantarias vão se aproximando lá atrás Não deixa Minha catapulta me tirando Ela está acertando só a gente É, deixa eu mandar um de vocês atacar a infrataria aqui Não sei porque está todo mundo correndo em linha indiana É muito projétil né É muito projétil né Caralho Persegue Persegue Por enquanto tudo tranquilo Mais ou menos Mas está caótico, do jeito que imaginei que seria Caralho Caralho Duque Caralho Os reforços estão chegando Persegue 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 Esse cara vai voltar Tem muita gente ainda brigando Minha cavalaria é muito desobediente Não precisa perseguir ali, minha filha, por favor Ele não morreu A catapulta pode parar de atirar na gente Onde estamos brigando Vamos virar Aquelas catapultas para ameaça imediata Que são os barcos que estão vindo Aqui todo mundo fugiu já Perfeito Vamos perseguir agora Agora que a situação está mais tranquila Agora dá para dar um zoom aqui na desgraça que aconteceu Então temos aí diversos vikings Que tentaram defender sua última casa Sua última Sua última Resquício de cultura Das terras nórdicas E agora pereceu Está tudo sob chamas Todas suas crenças Todos seus costumes Tudo se foi Num único golpe do Império Romano Agora Restará apenas Nem lembranças talvez Porque vocês serão apagados da história Afinal a história é escrita por quem vence ela E é isso ai Agora Para Não precisa perseguir ninguém Vamos vir aqui conquistar essa torre Para parar de atirar na gente Vocês podem subir aqui para conquistar o centro da cidade Hoje Hoje vem você aqui também Vai cavalaria mais rápido Uma cavalaria em cada Eu e você e sua infantaria 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 Você não Você Vem para cá Estamos ai mirando nos barquinhos deles Dos barcos Klasse foi um Mirando o general inimigo deles ali A catapulta deles Adoro derrubar barça com catapulta Vocês já sabem Esse é o general, né? Certeza que é. O que? Você não está tirando pedra de flamejante? Tira a pedra de flamejante. Se não era para ter destruído o barco, velho. Ainda dá tempo. Uma... Duas... Morreu na praia. Dá tempo de você nadar, mas o jogo não permite. Então morreu todo mundo. A areia está claramente no pé de vocês. Mas vocês não vão conseguir desembarcar. O que eu quero ir para a praia é só para morrer. Vamos perseguir aqui, né? Porque... Senão eles vão ter que lutar de novo. A galera não ensina os outros a desembarcar, né? Aí chega na areia, morre... Caraca, o que a gente faz? Não sei, pula no mar. Vamos lá, só perseguir as massas agora. As outras ali em cima não importa muito porque... Aqueles ali estavam dentro da cidade, né? O que importa são esses aqui, que são frota. A frota fica dentro da... É, tá. A frota fica fora. Aí tem que perseguir mesmo. E como está todo mundo curtindo o sol da praia aqui, é só a gente chegar e dar um abraço. E pronto. Ó, já pegou tudo aí, né? Vem para cá também. Vai que vocês chegam até aí para ajudar. Só lembrando que tem um pessoalzinho que está chegando novo no canal aí, que está me pedindo algumas campanhas para fazer. Gente, tem uma sessão inteira no canal aí de Total War Hammer. Se você já está pensando... Ah, Zang! Jogue com os Scales. Jogue com os Duid... Jogue com os Devota Floresta. Jogue com os Reis da Tumba. Dá uma olhada em todas as playlists que tem lá nessa seção do War Hammer 2. Que provavelmente já joguei com as facções. Pelo menos eu já tenho uma campanha com uma facção de cada. Ou uma campanha com uma... Cada uma com uma facção. Então, pelo menos uma da que você quer, eu tenho. Caso você não tenha visto, é só procurar lá. Tem diversas playlists de War Hammer para você procurar. Agora, se você quer um senhor específico que eu não joguei ainda, Você tem que aguardar as votações que eu faço no canal de tempos em tempos. E é inclusive a próxima campanha que está programada dos Elves da Floresta. Mas estamos aguardando a atualização do jogo sair. Que vai dar um rework neles. Então, por enquanto eu estou gravando os jogos em live. Terminando essa campanha com Total War Atila. Então, por enquanto War Hammer está em pausa. Eu acho que está bom. Já persegui todo mundo. Beleza, vamos ocupar. Não tem interesse em subjulgar essa facção. Agora dá para atacar esse cara aqui. E esse cara aqui. É, não alcanço ele. Mas ele vai ficar preso aqui. Até que não tem praia para ele desembarcar. Então, por enquanto ele está preso e a gente mata no próximo turno. Coloca aqui e aqui. Bom, esse ali é o último exército dos juts, né? Pode tirar esse daqui. Demora esse aqui. Demora esse aqui. Demora esse aqui. Se bem que é interessante ter um porto militar aqui em Alabu. Porque é essa região aqui, né? Tá, vou deixar. Pode melhorar esse aqui. Ganhar mais saneamento. Demora isso. Agora esses exércitos dos guts que estão aqui. Provavelmente vão tentar atacar alguma cidade nossa. Mas o que está aqui embaixo a gente vai atacar agora. Eu não tenho cavalaria. Seria interessante pegar uma pelo menos. Os francos foram destruídos, né? Não tinha aparecido o evento ainda. Agora provavelmente eles vão recuar para o outro lado do continente aqui. Fala se esse recuar não é balanceado. Super balanceado. O cara está preso entre uma cidade e um mar. Ele não consegue correr tudo isso. Eu vou até resolver automático. Porque se eu lutar eu não vou matar todo mundo. Então eu quero que todo mundo morra. Eu lutaria se eles não tivessem recuado tanto. Mas eu não vou conseguir ter como atacar duas vezes. Agora eu acredito que eu não tenha mais nenhum exército por aqui. Então a gente possa... A gente pode subir aqui. Falta só matar aí os Jutes. Esse exército aqui dos Gutes que está no mar. Tem esse outro aqui também, né? Que ainda não posso fazer nada. Tentar recrutar uns dois negocinhos de froda aqui só. Para dar uma força. Mas próximo turno aí se tudo der certo eu consigo matar essa facção. Vai ser um belo trabalho de perseguição aí atrás deles. A você... Acho que você pode se mexer que já vou atacar aqui, né? Nem que seja para devastar. Quanto mais eu ferrar a economia dessa galera aqui é melhor para mim. Essa aqui é harta 900. Não pode devastar. Pronto. Terminamos de devastar. Posso mexer o cara. Beleza. Agora para eu incisar Alexandre aqui eu tenho interesse. Se eu conseguir chegar lá... Ok. 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 O Apéreo Bizantino tem dois exércitos apenas. Atei a situação, viu? Tá, algum exército que eu esqueci de mexer que eu deveria. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui já foi. Aqui não tem como. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Ok. Ok. Foi que subiu de level. Aqui. Coloca aqui. E aqui. E agora... Aqui tá de boa de ordem pública. Aqui em cima não. Então vem pra cá. Você é o Fretensis? Fretensis... Tá. Então falta esse. Que eu deixei aqui pra melhorar a cidade aqui. Ok. Alguma cor comercial? Não separatistas não, né velho? Como é que estamos de lealdade aqui? Aparentemente de boa. Finalmente tem uma filha aqui com a idade alta. Tá difícil. Ângulos. O que eu posso colocar pra você? Uma indústria? Mas isso aqui melhora a parada da indústria, não? Não. Então sei lá. Passo turno. Vamos guardar esse dinheiro aí. Ver o que eu posso fazer depois. Tá. Os gates não estão fugindo. Na verdade estão indo pra cima aqui do nosso... Exército de frota. O outro parece que nem se mexeu. O que tava por perto. Toda hora os separatistas aparecem ali, né? Pra incomodar eles. E aí, né? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau. Egito quer atacar o Império Bizantino. Eles estão bem longe de mim, mas eu tenho que ajudar, porque eu não quero quebrar a aliança. E eles são aliados também dos Garamantias, então são meus inimigos naturalmente. Já que os Garamantias estão causando muito. Finalmente vocês iam atacar de novo, hein? Será que dessa vez dá pra matar? A galera tá sem influência, hein? Tá difícil. Tá difícil porque o cara nunca deixou reparar minhas coisas. Será que com um único carinha eu consigo... Vamos pegar só uma calavalaria dessa aqui, ó. Aí a gente vem aqui e mata de vez. Tem como? Beleza, só isso que eu queria. Chato pra caramba, mano. Acho que isso resolve o problema da guerra civil que tava ali em cima já, né? Exato, sumiu. Agora só tem aqui... Uma penalidade de evento. Beleza, então agora seguindo aqui a ordem dos ataques, né? É... Bom, é você ter que vir pra cá. Você ataca aqui. Ataque aqui. Ataca aqui. Tem o reforço da cidade. Mas dá pra gente lá brincar um pouquinho de matar... Os gits. Então vamos lá. Ok. Tempo de chuva eu não quero. Aí, tempo seco. Perfeito. Agora vamos colocar aqui os lanceiros normais aqui. Passa, na verdade é aqui porque os caras estão se escondendo no morro ali. Pikemans, um pouquinho nas laterais aqui. Os outros lanceiros aqui, romanos mesmo. Os flancos. Lidius aqui no meio. Pra empurrar a galera que estiver brigando com os pikemans. Vocês aqui. Cavalaria aqui. General aqui atrás. Testudo que se mexe. E vamos pra sempre. Eu tenho reforço, mas nem sei se eu vou usar. Duas cavalarias agora, pra brincar. Mais um pouquinho pra frente. Bom, a infantaria dos nordicos aqui são bem horríveis. Essa nordic band. Porque ela não tá nem melhorada ainda. Então não é ameaça nenhuma pra gente. Vocês tem informação aí, né? Conseguem se mexer nessa formação ou não? Aparentemente não. Vamos pra cima. Vocês só chegam aqui perto. Ataquem aqui pra vocês conseguirem. Vou pegar a cavalaria aqui. Cavalaria. Saia dos territórios romanos, criatura. Onde vocês pensam que estão? Toma, só pra ficar esperto. Um monte de lança na cara. Volta aqui que nossos infantarias já estão abraçando eles aí. Aqui tem uma morrinha muito bom pra dar uma investida a nível Gandalf no Senhor dos Anéis 2. Investida descendo a montanha assim pro mortal. Atirei as pedras. nas pós deles, persegue, 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 flecha, correu então prepara quem é vestido aqui no topo da montanha, e agora sim, vamos lá, general para o inimigo espero que tenha ficado bonito, porque para mim deu até arrepios ver assim vestida espero que não atropelou igual ao Senhor dos Anéis, mas vale a tentativa o general morreu e todo mundo correu toma pedra, toma flecha, toma lança, toma espada, toma tudo só perseguir galera eu não sei se eles vão morrer de vez, então é bom a gente perseguir se não acho que dá para atacar de novo com outro exército que eu tenho lá ainda a gente se acelera, estou mandando cada um perseguir um só se acelerando, estou mandando cada um perseguir um é para ter certeza que não consegui pegar a maioria deles Vocês estão bastante no alcance ainda, então mete flecha. É até mais efetivo para vocês. Quanto temos aqui? 11, não tem que ter um. Bom, dá licença aí, general, rapidinho. Pedra. Perfeito. Beleza, foi todo mundo, já que perdeu a cabeça, imagino, né? Volta pra cá agora, repareceu o exército. Agora aqui no mar. Nós temos o exército aqui de cima, que está bem machucado. E esse aqui. Esse aqui vai correr com certeza. E como faz tempo que a gente não tem uma batalha de frotas, eu vou lutar essa aqui. Só pra gente brincar um pouquinho no mar, né? Depois só vai faltar aquele exército aqui em cima. Ok, chuva não, porque quero ver os barcos, né? Vamos colocar aqui a galera de espada na frente. Coloca aqui os aretos dos lados. Catapultas, pode ficar aqui. Isso aqui ativado. Pra apagar o fogo. General bem escondido mesmo. Começa, pausa aqui só pra mandar os barcos certinho. Aqui. 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 Tá difícil clicar em outras coisas aqui com cor todo suado, graças ao calor infernal que estamos passando aqui. 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 Vocês aqui. Catapultas, podem derrubar aí quem vocês conseguirem. Os arqueiros também podem se aproximar aqui. Partiu. Adoro ver as batalhas marítimas. Eles estão tomando pedra aí, ó. Olha a pedra. Água. Aqui. Tem que dar uma batida nesse barco aqui, vocês aqui. O bago general inimigo se recusa a desistir, então vamos incentivar ele com uma investida, toma! E esse aqui também está chegando aqui e toma! Mais uma e na verdade nem precisou, já caiu. Investida aqui, investida aqui, investida nesse, investida nesse, investida nesse. Arqueiros continuam correndo, catapulta vira nesse, vocês vêm nesse. O barco do inimigo começa a pegar fogo. E eles estão distraídos, vai pegar por trás e... Toma! Caraca não deu dano, mais uma. Aqui foi, pega esse. Vai tomar aqui na lateral. Tá vindo, tá vindo, tá vindo e... Afunda aí, malandro! Próximo! Que barco maravilhoso! Pega esse aqui, pega esse aqui! Catapulta, atira nesse cara aqui! Foi mais um aqui! Todo mundo aqui nesse, derruba esse cara! Derruba ele, derruba ele! Toma! Tá vindo por trás um! Toma! E não é nem um ariate? Calma, tem ariate aqui sim! E aqui não chegou ainda! Aí, esse aqui! Ah, já caiu já! Vai lá, lá na frente, tem que resolver a treta! Meio bola de fogo e toma barco com ariate! Vai fugir não, malandro, vem cá! Vai fugir não! Ah, não vai mesmo! Vem cá! Esses cachorros estão no meio! Toma! Aqui também! Toma! Só na bundinha! Só tem um centímetro cara, foi isso que ela disse! Caraca, um centímetro pra acertar o barco não acerta! Derrubem este barco, é uma ordem! Aqui, aumenta a velocidade! Nossa, como que você parou cara? É pra aumentar a velocidade! Ah! Aumenta minha aceleração e minha velocidade pra reduzir minha velocidade e minha aceleração? Que? Enfim, foi decisiva! Ok! Não afundou o barco! Se eu tivesse resolvido automático teria afundado, mas aí eu não teria me divertido! Então, agora é só terminar de matar aqui! E vamos atrás do último barco lá em cima agora! Provavelmente vai só na próxima parte que eu vou conseguir matar todo mundo, mas... O importante é que começamos já! Coloca... Aqui e aqui pra dar reposição, que recuperar a frota é foda! A ordem pública está boa, até então... Dá pra gente atacar esse cara aqui agora... Provavelmente assim que eu atacar ele ele vai correr pra outro espaço... Enfim, vai correr pra outro plano astral... Não é que não! Então ataca você aqui... Só resolve matar ele de vez... E falou o rei dos jultes! E adeus vikings! Mais uma mudança na história aí... Não vai ter invasão viking, gente! Cancela a invasão viking! Tá cancelada! A modinha agora da internet! Aqui pode converter a cidade... Aqui pode construir saneamento... Pode... Pô... Isso aqui já dá pra converter em guarnição? Então beleza! Já faça isso! É... Aqui já tem guarnição... Então não vou se preocupar... Pega uns três desse... Aqui dá pra conseguir seguir pra ganhar ordem pública... Já que tá menos dois... Uma rebelião de Gal aqui em Octodoro... Mas eu tenho guarnição... Então não vou me preocupar... O que mais pode ser feito aqui? Deixa eu ver... Eu mexi você... Você... Pode até vir aqui... Aqui eu tô recrutando... Aqui já tá aqui... Os gitks estavam aqui... Meu herdeiro... Meu herdeiro é um mistério que eu vou fazer com ele... Porque eu não sei também... Eu acho que deixar mais próximo aqui de onde tá o... O... O Zunos... Quem sabe... Talvez seja uma boa ideia... Eu ia mandar ali atrás os juts né... Mas eu não sei... Os juts não... Os ruguinos... Mas eu não sei onde eles estão... Ah... Eu vou confiar que você vai conseguir cuidar dos caras aí por enquanto hein... Mas eu vou ficar aqui pela região... Pra repomar o exército nas suas regiões... Tá... Você aqui... Eu não sei onde eu mandaria você... Que agora tá de boa lá na Britânia... Não tem nenhum inimigo mais pra cá... Agora é realmente só lá no deserto... Então... Provavelmente eu vou descer você aqui... Ah... Você pode ficar de boa por aí... Você que protege a Britânia pra mim... Você também fica de boa... Aqui também... Aqui pode tirar esse mercenário... Porque ele é muito caro... Era só pra matar a Rebelião... Beleza... Vamos passar o turno aí... Que já deu pra fazer bastante coisa nessa parte aqui já... Pelo menos tudo que eu queria fazer... Que era matar os vikings... Os juts foram destruídos... Apareceu ali... Gits... Para onde vocês estão indo Gits? O bizarro é que nunca aparece o movimento do Império Sassanid... Não sei o que eles estão fazendo... Mas... Estão enrolados lá... Mas quer que eu entreguem... Guerra com os separatistas... Me pagando mil... Cara... Eu não vou roubar dinheiro de você... Porque você já tá... Fudido já... Não tem porque eu ficar pedindo dinheiro de você... Embora a Dora ia ficar ganhando dinheiro fácil assim... Você vê que o Império Bizetino tá fudido... Mas mesmo assim ele consegue... Jogar mil numa diplomacia... Para... Te convencer a fazer alguma coisa né... Isso é estranho... Então como é que ele não tá fazendo exército... Como é que ele tá apanhando tanto... Se ele tá com tanto dinheiro assim... Agora a África quer atacar meu outro vassalo... Olha que beleza né... Ai ai... Como eu adoro alianças cara... A África quer atacar... Os meus vassalos garamantianos... Eu vou ter que atacar em guerra com a África... E ai... Eu tô do lado da cidade deles... E provavelmente vou perder meu exército por causa disso... Mas que merda né velho... É por isso que tem que fazer só vassalo mano... Eu vou atacar a cidade da África e transformar eles em vassalo... Já que não sabem se comportar... Vai ter que ser do jeito difícil... Já vou até terminar aqui nessa região... Nessa parte... Pra eu lembrar que eu tenho que fazer isso... Ô caramba... Beleza África... Eu vou lembrar disso aí tá... Agora minha renda caiu pra caramba... Por que? Teve rebelião aqui... Quando minha renda cai assim... Sempre tem rebelião aqui em cima... Eu não sei... Eu sei que minha renda caiu horrores... Porque... Não sei dizer... Bom gente... Então vou deixar essa parte por aqui... Na próxima parte... Vamos transformar aqui a África em vassala né... Porque ela veio se rebelar contra a gente... E não é uma ideia muito sábia... Por já que... Somos força 1 no ranking né... Então... Se você gostou dessa parte contra os vikings... Deixa seu like aí embaixo... Compartilha o vídeo com os amigos... Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito... E lembre-se de me dar um follow lá na Twitch... Para ajudar o canal lá... Que é twitch.tv barra zangijão... Então até a próxima... Um abraço... Falou...